Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou dar continuidade àquela série de vídeos que eu estava fazendo sobre respostas a perguntas que os inscritos mandam por e-mail. Uma outra pergunta de um assinante do canal que deu uns exemplos, um vídeo sobre bandas que tocam desse tipo de rock novo que está aparecendo agora, que são rocks com temas ocultos, temas esotéricos, então ele diz o seguinte, assim como essa banda existem centenas pelo mundo. Essa cena black metal é meio reservada, porém possui muitas pessoas. Algumas bandas são Kimbanda e já vi no ABC em São Paulo até roubarem caixões e cemitérios, pois as entidades estavam pedindo assim como os ossos de cadáveres. Na Itália existe uma banda que inclusive usou como capa de um CD um túmulo profanado com o caixão aberto, mostrando o cadáver já em decomposição. Penso que muitos desses jovens nem sabem o que estão fazendo e estão brincando com algo perigoso. Aí você está com toda razão. Gostaria que o senhor desse uma opinião a respeito em alguma futura live, se possível, sobre esse assunto. No momento tenho 42 anos, mas já fiz parte desse meio chamado black metal no passado, mas quis sair, pois acabei entrando em contato com o meu Exu, guardião e posteriormente outros espíritos mais evoluídos e acabei saindo de ver desse estilo de vida black metal. Atualmente sou um ser humano comum, mas sua opinião para mim é importante, pois o senhor possui mais conhecimento e também pode alertar os mais jovens sobre o perigo de mexerem com forças de esquerda sem conhecimento. Fico no aguardo. Um grande abração, meu amigo. Realmente você está com toda razão. Agora, grande conhecimento eu não tenho. Pelo que eu sei, o que eu posso dizer é o seguinte, algumas bandas de black metal, eles nem sabem do que estão falando realmente. Estão aí brincando com fogo, estão achando que isso tudo é uma grande brincadeira e na realidade eles vão entrar pelo cano, porque eles estão utilizando esse fascínio que o jovem tem pelo ocultismo para atraí-los com esses temas. Eu vi muita letra de banda de black metal que os caras cantam, os caras cantam tudo errado. Os caras cantam as letras todas erradas, eu não sei onde é que ele tira aquilo. Eles fazem inversões de egregor, fazem cada maluquice que vocês não têm ideia. Então cuidado, inclusive em ouvir a música dessas bandas de black metal. Cuidado para não virar egregor. Ok? Cuidado. E você tem toda razão em sair desse negócio. Caro Frater Ailton do Amaral, gostaria de saber se você tem algum material que possa disponibilizar para estudo, pois sou estudante de Rosa Cruz. Gostaria muito de ter materiais com que eu possa somar no meu estudo. Vejo seus vídeos sempre que posso. Meu amigo, vai na minha homepage que está aí o endereço, tá? www.ailtondamaral.com tem lá na sessão de pesquisas, tem lá na sessão de downloads, tem vídeos que eu falo, principalmente vídeos de resposta à pergunta. Dá uma olhada nesses vídeos que eu tenho diversos livros. Eu tenho o vídeo que fala do fantasma maçônico. Lá eu coloquei todos os vídeos de uma vez por todas, né? Porque todo mundo me pede livros para realmente tirar essas dúvidas suas aí. Dê uma olhadinha nos meus vídeos anteriores que tem lá um monte de livro para vocês derem uma olhada, ok? Olá, professor Ailton. Não tenho a mínima ideia do que é, mas o assunto me desperta grande interesse. Se o senhor me responder esse e-mail, eu agradeceria. Obrigado. Está respondido, meu amigo. Bom dia, professor. Tudo bem? Já há alguns anos eu venho lendo sobre ocultismo. Sou fã de carteirinha do seu canal, o que parece ser a fonte mais útil e confiável na internet atualmente. Obrigado, cara. Venho lendo muito o livro Dogma e Ritual da Alta Magia de Eliphas Levi. Porém, não tenho com quem comentar sobre esse livro. Já nos primeiros capítulos, ele é bem claro sobre a importância de não divulgar os ensinamentos ocultos. Sim, há pessoas não iniciadas e não preparadas. Então, recorro a você para me esclarecer se eu realmente compreendi ou não. Certas questões que aparecem um pouco contraditórias. Sim. Confesso que já estive muito empolgado na mão esquerda, isso antes de entender sobre os perigos e as questões kármicas. Hoje já não me interesso mais em praticar isso, porém gosto de entender como tudo funciona, por mais que não venha fazer. A mão direita me parece mais útil, tendo em vista que ajudaria nas nossas principais missões encarnadas, aqui nesse livro. Eliphas até ensina sobre as práticas da mão esquerda, mas sempre advertindo sobre os problemas que isso faz ao praticante. Na segunda parte do livro, capítulo 3, página 208 e 209, você vai ver ele comentar sobre a relação entre Baphomet e associada à letra Shin. E essa letra sendo acrescentada ao tetragama, se tornando então o nome do Messias para diversas vertentes religiosas, escrito como Yahushua também. Isso procede? Sim, procede. Podemos então entender que Baphomet seria uma possível origem e prática associada ao Messias hebreu? Sim. Poderia ser o corpo astral do antigo mago ao desencarnar na cruz? Poderíamos então usar essa ideia para pedir conselhos, usar pentáculos, pantáculos e coisas afim em rituais voltados ao bode? Não. Como sendo a mão direita, ou ele é a versão esquerda da mesma egrégora chamada Yahushua e teria a mesma serventia que os Exus e os Daimon, ou espíritos inferiores? Meu amigo, cuidado com a salada russa. Baphomet não está ligado a nada a não ser ritos muito primitivos. Ok? Ponto. Na realidade, quando Eliphas Levi fala, notem que Eliphas Levi estava numa época em que ele tinha que enganar a inquisição. Ele tinha que enganar a inquisição. Então, ele teve que utilizar certos artifícios para associar Baphomet a determinadas coisas para que ele não fosse queimado na fogueira. Mas note o seguinte, Baphomet não tem associação com mão direita, com mão esquerda, com Joshua, com qualquer coisa. Não tem associação. A letra Shin, ela tem associação, ela é associada a uma egrégora que a gente chama que é a egrégora do Messias, em que, com o passar do tempo, Messias foi confundido com Joshua e passou-se quase que fazer a mesma ligação. Mas a egrégora de Joshua não é a egrégora do Messias. Messias para os judeus é uma coisa, o Messias para os judeus não veio. E Joshua, ele é o Messias para os católicos, para os cristãos. Por isso que houve dentro desse livro, essa associação. Mas é uma associação que não está correta. É uma associação que a gente não deve misturar. Assim como todos os livros, Dogma e Ritual de Alta Magia, ele tem que ser interpretado de forma noturna também. E ele complementa com uma observação. Ainda na segunda parte do livro, no capítulo 2, que ele chama de Equilíbrio Mágico, ele fala muito do erro de fazer magia usando o 1. Então deveria usar o 2 para tudo. Assim teria equilíbrio e proteção. No caso, ele chega a dizer que deve-se ter dois metais ou nenhum, duas espadas ou nenhuma. Se tiver pantáculos, tem que ser dois, etc. Para que uma mão você ordene e a outra você receba. Ele também cita assim um bafomê novamente, com inscrições, solve e coágula nas mãos. Uma mão, a baqueta e outra espada para se proteger. Porém, depois disso tudo, em um pequeno trecho, ele cita em usar tudo em dois. É ter equilíbrio e a aniquilação, a anulação das forças. Não tem movimento, logo o movimento é dado pelo ternário. Sim, porque na realidade, quando você está trabalhando com qualquer tipo de magia, você tem um emissor e um receptor. Você tem um protetor e um receptor de... Na realidade, você conduz energia. Isso tem um bom exemplo na dança dos derviches, quando eles dançam com uma mão para baixo e outra para cima. Aquela canalização, ele recebe e emite energia. Em magia, você sempre tem que ter essa dualidade de doador e receptor. Ele utilizou aí, nesse caso, ele utilizou o bafomê como exemplo. Aí, nesse caso, ele está correto. Usou o bafomê como exemplo. E todo realmente movimento é dado pelo ternário. Realmente, você tem sempre que utilizar o binário, não dois instrumentos. Porque ele está querendo dizer que dentro do ritual de magia existe a figura do binário. E o ternário é uma outra coisa que você deveria dar uma olhada mais para frente, porque o ternário já é o equilíbrio. Ou seja, nós temos o caminho da esquerda, o caminho da direita, e o do meio, é o tripé, que faz com que qualquer coisa fique em pé, consiga sobreviver, consiga... Por exemplo, você não consegue colocar um banco em pé se você não colocar no mínimo três pernas nele. É mais ou menos essa aí a ideia. Termina a carta dizendo, você é a única pessoa que eu comentei esse tipo de coisa. Caso queira fazer o vídeo e divulgar você pela sua experiência e graus, em ordem, é melhor que eu saber se pode ou não mostrar isso ao público. Fique então ao seu critério, caso possa. Mas eu vou simplesmente esperar seu e-mail. Perdoe pelo extenso texto. Muito obrigado pela sua atenção. Vida longa e próspera. Um grande abraço, meu amigo. Está aí respondida mais ou menos a sua pergunta, no que eu posso responder assim em público. Mas entenda, binário tem que haver em todas as magias. Mas para se complementar há o ternário. Então no estudo da própria Kabbalah diz muito isso. No próprio estudo da árvore da vida a gente fala muito isso. Professor, quando possível, eu te peço que ouça essa música e analise o clipe da letra. Está aí o link, gente, se vocês quiserem analisar também, né? Que ele diz que é uma espécie de homenagem à maçonaria. Gostaria de saber o que o senhor acha a respeito. Gostaria de ser maçom para entender coisas que estão além da leitura diurna. Nessa música, caso ouve alguma coisa do tipo. Meu amigo, sinto muito desapontá-lo, mas é uma música que não tem pé nem cabeça. É uma música que eles fizeram com intuitos comerciais para atrair pessoas para ver a música, tá? Não tem nem nada. Tem alguma coisa de maçonaria, mas tudo assim misturado, pinçado, sem nenhum. É aquela coisa comercial, né? Do tal black metal. É mais então uma música de diversas bandas, ok? Uma outra pergunta. Professor, você poderia fazer um vídeo ou passar algum conteúdo falando mais sobre o Vril Kundalini? Sim, se você já viu os vídeos que eu já fiz, né? Mas eu posso falar sim. É um assunto muito interessante, que não houve continuidade após a saga de vídeos por trás da sua asca, que gerou muito interesse sobre esses assuntos. Gostaria de saber se ambos têm algum envolvimento com o budismo, se há alguma prática para alcançar essa energia. Hitler e os membros da sociedade Vril, eles foram no Tibete, e pegaram origens lá do Tibete, do budismo tibetano, e trouxeram para dentro do Vril, tá? Tem sim muita, muita, muita relação com o budismo. Pesquisei algumas coisas sobre Kundalini, também o famoso Riki, entre outros nomes. É, Kundalini precisa de um estudo muito maior, mas o Kundalini é uma energia que ela tem um fundamento telúrico, né? É uma energia a mais que tem a ver com terra. Acho que seria muito interessante a abordagem desses assuntos que envolvem a força interna humana, se possível. Sim, admiro o seu trabalho e estou saindo de uma grande zona de conforto, após aprender mais sobre a história do mundo e seus ocultismos. Ainda bem, né, meu amigo? Continue fora da sua zona de conforto, para que você, então, consiga buscar, fazer a tua busca. Oi, Ailton, eu sou um fã de seu canal, na verdade, adoro os vídeos. Você faz e comenta muito bem. Sempre estive em meio ao ocultismo, desde os 13, graças a meus avós e mãe, mas só comecei realmente a estudar e entender, de uns tempos para cá. Sou só um estudante ainda, não de título de graus, nem dinheiro ou ficar em trocentas ordens. Só que achar aquilo que todos desejam e procuram até a morte, mesmo estando debaixo do nariz. Em março vou fazer um questionário para ser um probacionista da Astron Argentum. Muito bom, cara, muito bom. Mas não vim aqui para falar de mim, ou tirar dúvida. Só quero um conselho, não como maçom ou historiador, etc. Só como pessoa e amigo, se assim pode chamá-lo. Claro que pode. Bom, acho que o conceito que todo mago leva é conhece a ti mesmo. E acho que é por isso que venho pedir esse conselho a você. Ah, seguinte, eu estou em uma busca. Digamos que atrás de Deus ou Keter é um objetivo. Não tenho pressa, então. É aí que acho que a frase conhece a ti mesmo, entra e eu me conheço bem. Estou em um relacionamento e amo a pessoa. Nós nos amamos, etc. Só que ela não entende minha busca e só pensa nela. Digamos que ela não tem preconceito para com o ocultismo, só acha perigoso. O que de fato é um pouco... Mas estou sendo educado e treinado e me conheço o suficiente e sei que sou capaz disso. Mas esse me deu essa preocupação. Está me atrapalhando. Eu sempre tento unificar as duas coisas para ela ver que não há o que temer. Mas só acabo em briga. É, cara. Sair da mala que o te vai me custar. E isso, às vezes, afeta o emocional. Então, cada conselho, o que quero para isso. Também vem a pergunta se na Rosa Cruz há um grau de estudo, como na maçonaria. A Rosa Cruz, meu amigo, só tem grau de estudo. Só tem grau de estudo o tempo inteiro. É só grau de estudo. Agora, quanto a essa pessoa que está com você, não está me parecendo que esse relacionamento vai dar boa coisa. Por quê? Cara, isso é a minha opinião. Você não é obrigado a seguir. E eu também não tenho que dar pitaco no teu relacionamento. Cada um com a sua. Mas a gente tem que entender o seguinte. Se você quer ser magista e a pessoa que está com você não se interessa, não tem problema que ela não se interessa. Cada um, né? Calil Gibran mesmo falava, né? O casal tem que tomar vinho na mesma garrafa, mas não na mesma taça. E quer dizer o seguinte. Vocês podem continuar o relacionamento de vocês, ela respeitando o seu ponto de vista, as suas práticas de ocultismo, e não praticando. Ela tem um todo direito. Mas a partir do momento que ela passa a criticar isso, o seu relacionamento não vai ficar legal e não vai dar em boa coisa. E tem um outro problema. Se você desistir das suas práticas para satisfazer o outro lado, gente, isso não é relacionamento. Isso é uma escravidão. Você vai viver em sofrimento e no futuro você pode até jogar na cara dela. Não. Eu deixei tudo o que eu gostava de fazer por sua causa. Renunciei a tudo. Então, você deve procurar a sua felicidade. Ok? Do jeito que está, não vai dar boa coisa. Você tem que chamar essa pessoa que está do seu lado e falar assim, fulana, eu faço isso, eu sou assim. Eu não te obrigo a pensar do jeito que eu penso. Eu te deixo livre. Eu quero ter esse mesmo direito. Eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. E não quero que você me depitaco. Tem que chegar a esse acordo. Porque se não chegar a esse acordo, vai dar confusão. Então, a melhor coisa que eu aconselho você a fazer é chamar para uma DR. Sabe o que é DR? Discussão da relação. Conversa com ela. Fala, escuta aqui, olha, isso aqui eu gosto. Não vou renunciar por causa de você. Porque isso no futuro vai dar problema no nosso próprio relacionamento. Então, eu gostaria que você entendesse o que eu estou fazendo. E dê para ela uma escolha. Seja sincera. Fala, olha, eu sou assim. Você quer? Muito que bem. Não quer? Paciência, cara. É melhor você fazer isso agora do que ficar sofrendo no futuro. Porque se você ficar com ela não gostando e brigando sempre, não vai ficar legal. Se você renunciar a isso, também não vai ficar legal. Então, tem que entrar num acordo. Ok, meu amigo? É só isso. Tá? Tem que entrar num acordo. Eu estou virando conselheiro matrimonial e eu não tenho a mínima... Cara, eu não tenho a mínima condição de te dar conselho matrimonial. Ok? Não tenho. O que eu estou falando é do teu futuro como magista, como estudioso. Pode realmente dar muito problema para você. Ok? Um grande abraço para você. Vida longa e próspera, Ailton, out. Vida longa e próspera, Ailton, out. Vida longa e próspera, Ailton, out. Vida longa e próspera, Ailton, out.